Antes do vulcão cuber Pompeia, antes da expansão e dominação europeia Antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia Não havia a mitologia de Medéia, o mundo era só uma pangeia Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade Desprenda das raízes, somos mais que nomes de condados e países Somos homens e fomos condenados a ser livres até que criaram reis e magistérios Homens viraram reis, cidades viraram impérios Fizeram elos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados Com os corações soldados, cada qual na sua cadeia Entre deuses e demônios e o que era a pangeia, hoje virou pandemônio Há um muro de Berlim em cada esquina Das favelas e condomínios até os confins da Palestina E o mundo em discrepância cada vez mais se separa O conflito escancara essa distância A intolerância é um dom contemporâneo E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos Depósito de crânios O palco dos infames crimes contra a humanidade Onde as muralhas do medo afrontam a liberdade A população cresce em densidade E ao invés de aumentarem as mesas Resolveram aumentar as grades Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteira Se todos dermos as mãos, ninguém mais vai bater carteira Vou ter que citar Rousseau A injustiça começou quando o primeiro a se achar dono de uma terra demarcou Nossas religiões nos separam desde cedo Protegendo terra fértil, fertilizamos o medo Início da divisão, revolução agrícola Com o advento do Estado, Leviatã, fascínura Mas temos um elo perdido em comum Adão já foi um macaco e todos nós já fomos um O mundo se metamorfa mais do que conto de cáfrica Só vai sobrar as baratas, mas todos viemos da África Vejo um grão de areia E fico sóbrio na imensidão que clareia Com o microscópio defendendo do ângulo O que se vê se enxerga o inverso O planeta é uma coisa só perante a todo o universo Antes do vulcão cobrir Pompeia Antes da expansão e dominação europeia Antes de Jesus caminhar pela Galileia O mundo era só uma pangeia Antes de Platão ter a primeira ideia Antes de Homero escrever a Odisseia Não havia a mitologia de Medéia O mundo era só uma pangeia Trago uma ideia e já mando na lata Não amassada Desde a era da pedra polida Pessoas estão lascadas Bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico Registro em TEC Homo sapiens do paleolítico Tamo junto posto a prova Onde o dinheiro te priva Semblantes mortos separados pela cerca viva Onde o consumismo e a nova fome Tabloids nos dividem entre usuários de iPhones Androids Disputa de empresas? A publicidade vem nessas rinhas de masca Contra a linha de produção Trago o caderno com as linhas de Nazca Não apaga o contempo nem todos entendem O filho pródigo que narra Não vejo divisórias, mas todos temos um código de barra Pobres adormeceram no veneno da maçã Só cola com os ricos desde que não sejam da laçã Preconceitos avançaram Velocidade supensônica Nos afastaram mais que as placas tectônicas Antes, quando mudou o curso e juntava mais vacas que berrantes Tínhamos menos joias e mais pegadas de elefantes Traficaram marfim pelo marfim dos diamantes Parece abstrato, mas o extrato é elegante Éramos viajantes Explorando a terra Quem era principiante Se tornaram os principiantes Consumimos instantes Depois construímos entrantes Em linhas imaginárias Que nos definem como imigrantes E tibetino se tornou uma ideia única Todos querem ser os donos desta linda túnica O câncer nasce no homem Como o homem nasce na terra Nós sabemos a nossa origem Somos a um passo da última guerra Nossa clínica muda o clima em paz Pra equilibrar o bem e guiou Nosso enigma Como eliminar O maligno Ser benigno Quem tem as respostas exatas Pra essas condições subhumanas Então respeite a minha mãe terra Porque é nela que a gente mama Antes do vulcão cobrir Pompeia Antes da expansão e dominação europeia Antes de Jesus caminhar pela Galileia O mundo era só uma pangeia Uma pangeia Antes de Platão ter a primeira ideia Antes de Homero escrever a Odisseia Não havia a mitologia de Medéia O mundo era só uma pangeia Até a próxima Tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto